Pegou! Nossa! Pegou na minha cara! Pegou aqui! Aí pessoal, estou entrando dentro da floresta amazônica. Vamos entrar aqui, vamos sair no engarapé maior. Com bastante cuidado, porque aqui onde a gente está não tem como pedir socorro para ninguém não. Então, sempre observando bem as margens, observando tudo. Cuidado redobrado, mas vamos com calma que vai dar certo. Pegou! Caramba! Vem cá, garota! Vem cá, garota! Linda, cara! Rapaz, vem, 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 vem aqui perto do caiaque. Vem perto do caiaque. Caramba, caramba, caramba! Nossa! Gigante, cara! Gigante, que já estou a arana linda! Vem cá, garota! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, ui, cara! Que linda, que linda, que linda! Vem aqui, menino! Tá só na pontinha, mas tá só na pontinha, cara! Só na pontinha, cadê o Passaguá? Vem cá, garota! Aí! Tá no Passaguá! Linda, cara! Calma, 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 calma! Caramba! Vamos soltar esse cara agora! Aí, galera! Foi embora! Show, show, show! Pegou! Pegou! Caramba, pegou aqui perto da pauleira! Caramba, escapou aqui, cara! Caramba, meu! Não acredito! Como é que pode, cara? Eu também... O Cleio tá brigando com uma grande ali! O que aconteceu? A linha passou por baixo do pau? Não! A linha passou por baixo do pau? O garoto! O garoto! Tá forte! Pensa na bruta! bonita 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 não cansa não, meu filho, não pode cansar aqui não essa não cansa não, essa aí você tem que puxar ela na marra você tá doido, olha parece que esse pio, uma varinha chega lá dá uma olhada tá manda lá bonita, ó bonita, bonita, bonita tá só na pontinha rapaz ae garoto linda, cara linda, linda linda, linda, linda que show peraí rapaz, até o avião veio vc pegando vai pessoal se liga na bruta segura lá direitinho aí isso garoto coisa mais linda linda, linda, linda que isso que você pegou? essa aqui ó a Krypton? Krypton Krypton 90 show de bola vai embora garoto ó a máquina é quem segura parabéns, toca aí parceiro falou tchau nossa nossa garota pegou e saiu que nem uma maluca cara que loucura vem aqui pro pau não vem cá pro pau você não vai uia 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 tá girando o caiaque todo cara que maluca vem cá vem cá uia oi aí vem cá garota que louca pegou e veio arrebentando vem cá calma ó olha aí que disparada foi essa vem cá que show que show vem cá vem aqui sem me acertar olha a bicuda olha aí olha ela aí pegou e saiu feito uma louca na varinha de 8 libras que show vamos soltar ela olha aí olha ela aí pegou e saiu feito uma louca na varinha de 8 libras que show vamos soltar ela aqui aqui abre a boca aí vai segura nem a palca nossa grande cara grande escapou é é é é é é Aí garoto, eu sabia que você ia cair nesse trabalhinho lento, vem cá, rapaz é grande, vem cá, vem cá, garota, linda cara, linda, 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 ela não aguentou o trabalhinho cara, eu fiquei bem paciente, falei ela vai pegar, nossa caramba cara, é grande, vem cá menina, vem cá, vem cá, olha só, esse anzolzinho ele segura cara, peraí, nossa, não rosca não, passaguá em rosca não, vem cá garota, vem cá, tá, tá no passaguá menina, cara, que atuarana linda, para de se enrolar aí, depois vai me dar trabalho, olha aí, que show cara, é pessoal, que bacana, olha só, pera, 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 pera aí, vamos te soltar aqui, criada essa aqui, hein, criada mesmo, bonita, bom do anzol que ele é para soltar é mais fácil. Aí pessoal, olha aí, que lindo, olha que jatoarana linda, que show, vai embora, foi embora. Pessoal, vou mostrar um negócio para vocês agora aqui, ó, ó, o que que eu fiz aqui, ó, eu coloquei uma configuração, ó, na Krypton, com o anzol da Honor, o Flyline, ó, ó, que anzolzinho, show, você vê uma isquinha dessa, com esse anzolzinho, aguentou tirar ela, ixi, o líder deu uma puída aqui, hein, acho que vou ter que trocar, não, ainda, ainda dá uma puxada, mas olha aí, ó, show de bola. E uma outra coisa que eu gostei pra caramba, o pessoal da, da Jogar mandou para nós, vou mostrar para vocês agora aqui, ó, esse Passagual, ó, você vê que as entradas dele são mais largas, ele é mais, ele é emborrachado, e ele pega fácil, é reforçado, ó, de alumínio, o pessoal da Jogar mandou para a gente, ó, muito show, obrigado, tá aprovado, tá aprovado, viu, tá aprovado mesmo, já, já peguei algumas jatoarana com ele, muito boa, e ó, que legal, ó, cabe embaixo do banco do caiaque, não atrapalha em nada aqui, ó, não enrosca em nada, muito bacana, curtinho, do jeito que a gente precisa, e vamos atrás de mais. Olha lá, o Paulinho pegou uma. Olha lá, vamos filmar do Paulinho, ó, vai gurizada, o Paulinho pegou uma jatoarana bonita ali, Olha lá, 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 olha lá e aí e aí e aí e mostra ela para nós aí Paulinho como que eu segura parabéns show de bola isso aí e aí eu creio que pegou alguma coisa ali vamos ver o que que é a bicuda garoto rapaz ela veio para cima mesmo brava hein oi 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 e aí e aí eu pego nossa vem cá garoto em caminho Escapou, cara Escapou, pegou de novo Pegou de novo, caramba Escapou e pegou de novo, cara Como é que pode? Olha Escapou de novo, cara Caramba, meu Que loucura Coração do cara vai a mil, meu irmão Vai a mil Coração para Cara, agora Essa isquinha Ela chama, cara Porque ela errou e eu fiquei E ela veio de baixo Mas era Pegou, nossa Pegou, pegou na minha cara Pegou aqui Meu Deus do céu, gigantesca, cara Segura a varinha Segura a varinha Segura 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 a varinha Vem cá Não, na galhada não Na galhada não Na galhada não Vem cá Vem cá, vou ter que levar ela dessa altura aqui Pra cá, pra cá, pra cá Na galhada não, eu falei Na galhada não Enroscou meu remo Caramba, vem cá Vem cá, sai do galho Sai do galho Sai do pau, sai do pau Pra cá, pra cá Não, aí não Por aqui, carinha Olha onde ela está aqui Gigante, cara É gigante Gigante, gigante Vem cá Aparece aqui de novo Tu vai ver Aparece aqui de novo Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Aparece aqui novamente Cadê Cadê ela Vem cá Vem cá Não vou soltar a linha Porque senão ela vai pro fundo Aqui, ela aqui Deu duas voltas no pedaço de pau E o meu remo tá lá preso Vem cá Aí, peraí Deixa eu soltar a linha Não vai ter jeito Vou ter que ir lá E, mano Caramba, velho Que sufoco Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui ainda Tá aqui ainda Peraí que agora Nós vamos se recompor aqui Nossa, tem linha pra tudo Que é lado em volta desse pau Rapaz Olha lá Peraí, peraí 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 que agora é questão de honra Peraí Vem cá, garota Rapaz Caramba Por aqui Larinha Por aqui Correnteza tá forte aqui, cara E ela E esse peixe Ele não desiste Não tem Ele não desiste Peraí Peraí Segura Peraí Caramba, cara Olha aí de novo Eu vou ter que subir Eu vou ter que subir mais Peraí Agora eu vou Agora eu vou pegar ela de um jeito Que ela não vai ter como Como escapar Vem cá Vem pra Vem pra cá Vem pra cá Ah, agora eu entendi o que ela fez ali, cara Segura essa vara aqui pra mim, Paulinho Oh Aí, segurei Vem cá Rapaz Ela deu duas voltas nesse pedaço de pau Cadê ela? Cadê? Tá aqui Tá bem aqui Olha onde ela tá ali Olha lá, ó Tá vendo? Dá pra pegar ela com um passaguá Agora eu vou pegá-la com um passaguá Agora ela ficou numa posição Caiu uma isca minha Pega aí Aí Mais um pouquinho pra frente Aí Escapou? Tá ali, ó Então, vamos com calma agora Que agora eu fiquei numa posição Melhor aqui Rapaz, que sufoco Peraí 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 Vamos com calma Cadê ela? Cadê ela? Ela tá, mas eu não tô acendendo Tô querendo forçar Cadê? Tá aqui Tá bem Ixi Ela tá querendo escapar Aí Tá no passaguá Uh Meu Deus do céu, cara Essa Essa Deu trabalho Agora vamos te soltar aqui Vou até soltar Soltar aqui pelo Pelo snap Cara Olha só o tamanho Da monstra Olha só Agora eu vou soltar ela aqui Ih Tá solta do passaguá Pronto Vai embarcar Oi Peraí Galera Só pra mostrar pra vocês O tamanho Da criança Deixa eu ver se eu consigo Sair daqui Da corredeira E parar mais aqui Olha o tamanho da criança Olha o tamanho da monstra Que linda Vamos soltar ela Agora respira Vai embora Aí Foi embora Ó Foi não Não tá Foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Foi Pegou Agora sim Tá no deus Nos acuda Meu irmão Não tem nem como Falar pra não ir na pauleira Que tá no meio do pau Caramba Soltou Cara Não acredito Cara Se soltou Solta aí também Vai Se soltou Obrigado.